Nenhum gaúcho nesse campeonato brasileiro perdeu para o Juventude, perdeu para o Grêmio, perdeu para o Inter e não fez nenhum gol em nenhuma equipe gaúcha também. Hoje, o Flamengo tem alguns reforços para enfrentar o Juventude e uma declaração do Jorge Jesus sobre o futebol brasileiro está repercutindo até agora. O Denilson está indignado. Inventou a bola o Jorge Jesus. Inventou o futebol brasileiro. Os garçons da temporada estão ausentes do jogo de hoje. Vitinho suspenso pelo terceiro cartão. Arrascaeta machucado. São 13 assistências para cada lado. A vaga está aberta. Renato Gaúcho pode fazer algumas variações no time. Tem opções no banco de reservas. Kennedy, João Gomes, Rodinei e Lázaro estão à disposição. O substituto imediato é o recém-chegado Kennedy. Só que a falta de ritmo ainda pesa. O treinador conta com a volta de Diego Alves, que se recuperou de um trauma no pé, Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga Rodrigo Caio e Léo Pereira, e fechando a defesa Felipe Luiz. No meio, Arão, Thiago Maia e Andrés Pereira. Mais à frente, Kennedy, Rodinei ou Lázaro, Michael e Pedro. Foi uma semana muito boa. Semana de jogos difíceis contra o Bragantino, contra o Fortaleza também, os dois fora de casa. Claro que a gente queria conquistar os seis pontos, mas não conseguimos conquistar os quatro. Mas cada vez mais perto do Atlético Mineiro, que é o nosso objetivo, que é conquistar o Brasileirão também. Cada jogo que a gente joga no Brasileirão é uma final pra gente, né? E nesse não vai ser diferente, contra o Juventude, entrar com respeito ao adversário. E espero que a gente possa entrar com essa mentalidade, mentalidade de querer vencer, mas sempre com respeito ao adversário. O clube também deseja a taça da Libertadores. E foi notificado que o zagueiro Léo Pereira está fora da final. Léo foi suspenso de duas partidas depois da expulsão diante do Barcelona de Guayaquil, por causa dessa cotovelada. Além disso, também foi punido com multa de 4 mil dólares, cerca de 22 mil reais. Se é pra falar de algo bom, é melhor lembrar de 2019. E Jorge Jesus trouxe recordações para os rubro-negros durante um evento. O português comentou sobre o trabalho no clube da Gávea e disse que viu mudanças no futebol brasileiro depois da passagem dele pelo país. Abre aspas. Os jogadores brasileiros não conheciam tão bem o jogo sem a bola, que a tática é tão importante quanto a parte técnica. Foi preciso muito trabalho para fazê-los entender. Sem vaidade, isso começou a mudar depois da nossa passagem pelo Brasil. Fecha aspas. As declarações movimentaram as redes sociais, assim como o vídeo do atacante norueguês Haaland fazendo sessão de fisioterapia com a camisa do Flamengo. A torcida rubro-negra foi a loucura. E aí, tem vaga, Renato? Denilson, só pra lembrar, tem muita gente bem jovem ainda, tem criança que nos acompanha e que não sabem que o Denilson foi um cara que frequentou anos e anos a seleção brasileira, ganhou Copa das Confederações, ganhou Copa do Mundo, chegou numa final contra a França. Então, assim, você já foi treinado por muitos técnicos brasileiros, já teve também oportunidade de ser treinado por estrangeiros. Como é que você encara essa questão tática, Denilson? Deve ser diferente entre um e outro. Agora, o Jorge Jesus praticamente disse que ele descobriu como que se joga sem a bola e que ele trouxe isso pro Brasil. Mas até ele falou ali, ah, é ó, até com, como é que ele fala ali, humildade, né, sem vaidade. Eu falei, não. Vai. Ele tá indignado, gente, eu vou antecipar. Não, se eu tivesse trocando uma ideia com os amigos, eu ia falar outra parada, vai, meu. Ai, gente. É que, assim, quando ele ganha, vamos assim, tentar por partes, tá? Tem todos os méritos, fez um Flamengo jogar um futebol muito vistoso. Eu acho que até foi o melhor futebol no momento do Jorge Jesus no Flamengo. E ele tem todos esses méritos, porque a gente falava muito e elogiava muito que ele não fazia rodízio dos jogadores e colocava todo mundo pra jogar, conquistou o Brasileiro, conquistou a Libertadores, enfim, deixou um legado muito bacana. Ponto. Mas quando ele fala de jogar sem a bola, que parece que ele que trouxe isso pro futebol brasileiro, eu discordo totalmente. O Brasil só, o Brasil hoje, pode ser que o Brasil, pode ser não, o Brasil mudou muito e por isso que a gente não tá ganhando mais nada, porque justamente a gente tá pensando muito em jogar sem a bola. Eu acho que hoje o brasileiro tá mais preocupado com a tática do que, por exemplo, você não vê mais drible, você não vê aquelas jogadas raízes, aquelas jogadas que eram naturais do nosso futebol e que os outros invejavam. Você era um atleta do drible, você era um cara que não hesitava em pedalar, em dar um chapéu, em fazer qualquer coisa, porque você tinha esse recurso. E aí chegava na Europa, os caras não têm muitas vezes esse recurso e aí eles compensam no físico e na tática, na disciplina tática. Então acho que a gente tem que pensar um pouquinho por que o Brasil não tem sido mais protagonista há muitos anos. Por que a gente não ganha uma Copa do Mundo desde 2002? Acho que tudo isso é uma reflexão importante e precisamos fazer. Mas acho também que o talento brasileiro, ele tem que ser mais aflorado desde Emílson na categoria de base. É isso, é? É, mas é. É que você, eu vou falar teoria. Eu falei que ela tava no dia dela hoje, eu falei, mano, eu falei, tio. Oh, é isso, é isso. Jorge Jesus não inventou o futebol sem a bola aqui no Brasil não, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.